Fala Chicoco, tô aqui ó, acordado, jogando jogo, aprendendo, rapaz, que jogo difícil, hein? Massa, né, velho? É uma vida só. Saí aqui que nem um tonto no meio do mapa, apareceu um camarada, me deu um tiro, morri na... É porque esse jogo, Hell Let Lose, é real, é simulador de guerra. Tipo, tomou um tiro, já foi. Não tem esse negócio de life, não. Tomou um tiro, você tomou um tiro no braço, já foi, acabou, acabou o jogo. Você vai ficar lá caído no chão e o cara pode chegar e ele finalizar. Acabou o jogo. A não ser que chegue um cara e faça o curativo em você e aí você ainda vai ficar ferrado, mas é simulador, velho. O jogo é bom. Tem no Game Pass quem quiser jogar, viu? Eu indiquei pro Edu, rapaz, o jogo é bom demais. Na hora. Tá escutando essa tua análise aí e aí me veio uma dúvida que eu fiquei pensando. Nós sabemos que países como Índia, Indonésia e Tailândia tem uma quantidade gigantesca de motocicletas, principalmente scooter, cara. Tem scooter pra caramba, mas independente de ser uma ou outra, é tudo moto, né? E alia-se muito essa questão dos países mais pobres, ter muito scooter, ter muita moto, porque as pessoas não têm dinheiro e eles compram esse tipo de veículo que é mais barato. Isso. Pensando nisso, me diz uma coisa, na tua opinião. Por que o Brasil não é como esses países na questão de ter muita moto? Nós temos sim muitas motos, mas quando você olha, você assiste os vídeos desses lugares, são oceanos de moto, entendeu? Coisas que a gente não vê aqui. A impressão que eu tenho, por exemplo, em São Paulo, apesar da moto ser pequenininha, ter muita moto e tal, mas você não vê o oceano de moto, você vê o oceano de carro aqui. E as motos transitando ali pelo meio. E aí, por que você acha que o Brasil não caiu nessa? Se nós também somos um país pobre, né? E aí, talvez por causa do protecionismo, que fez com que ao longo do tempo não tivesse muita concorrência e barateasse mais, de repente. Não sei, eu comecei a pensar nisso agora. O que você acha? Outra coisa, Chico. Com relação a essas empresas subsidiarem, por exemplo, o Bajaj. A gente sabe que eles subsidiam o preço aqui no Brasil. A questão é até quando, né? E o dia que eles não subsidiarem mais, a tendência do preço da moto é subir. Então, por exemplo, a Bajaj, que custa 24 mil reais a dominar. E aí, quando eles pararem? Eles vão ter que subir? Ou a produção vai ter que ser tal que vai justificar continuar vendendo pelo mesmo preço e tendo lucro? Porque senão, como é que eles vão fazer no futuro com relação ao preço dessa moto? Ou eles vão começar a ganhar em outros modelos e modelos novos? Essa é uma outra questão importante. Sobre a questão do subsídio, a Bajaj, a tendência é subir, porque o custo operacional do Brasil é outro. Então, em tese, tudo isso é em tese, tá? Quando a operação se paga e ela corta o cordão umbilical com a matriz e ela segue sozinha, o mesmo exemplo da Royal Enfield. A Royal Enfield Brasil, ela era subsidiada até 2021, 2022 talvez, e aí cortaram o cordão umbilical, eles conseguiram pagar a dívida que existia com um banco inglês. A gente viu tudo isso aqui, o Felipe Cruzatti levantou tudo isso, a gente viu os números, qual era a dívida, a dívida ativa, a gente viu o que eles pagaram. Então, tudo isso é aberto, tá? Porque a Royal é uma empresa de capital aberto. Tem balanço, né? Tem balanço anual. Inclusive, o balanço deve sair agora, agora, esse mês. E o balanço é público, tá? Brasil é um país com um custo operacional alto, CLT. Então, em tese, em tese, o custo aumenta. A moto, ela precisa se pagar. E aí, aumenta o preço. Em tese. Isso é inevitável. E aí, isso é um gancho pra sua outra pergunta, sua outra análise também, né? Pergunta misto com análise. O Brasil, ele tem um pensamento ocidentalista de que ter carro é ascensão social. Sempre foi assim. O Brasil, desde Getúlio, ele tem esse pensamento de industrialização e ter um carro. E você ter um carro, você... Anos 50 também teve esse boom, né? De pensamento de ter um carro. Você ter um carro, você ter uma ascensão social. E isso muito fomentado pelos norte-americanos, que queriam vender seus carros também. Víde a Ford, que veio pra cá. Enfim, Ford tem uma história muito importante. A Ford, a GM, montadoras americanas, tem uma história muito forte com o Brasil. E esse conceito de que a ascensão social é ter um carro, isso tá ligado diretamente com o brasileiro há um século, pelo menos. Ou pouco menos de um século, mas muitas décadas. Isso sempre foi fomentado pelos governos. E não foi diferente com esse governo que tá hoje, que é o governo 3 do Lula. Lá no início dos anos 2000, no governo 2 e agora no governo 3. Só que agora no governo 3, não funciona mais. Porque nos dois primeiros governos existia uma... E eu tô fazendo a minha análise sem nenhum viés político ideológico, tá? Existia um contexto global de bonança econômica. A China crescia loucamente, no percentual louco. E existia uma bonança global, uma globalização forte e uma bonança mesmo. E o Brasil, de certa forma, e o governo, esse governo 1 e 2, surfou muito nisso, né? Crédito fácil. Eu já contei a história aqui que eu comprei um carro indo no shopping, né? Eu tava no shopping andando e comprei um carro. Assim, me abordaram, disseram, vem cá, tal. Fui e comprei um carro. E o crédito era tão fácil assim. Bastava você ter trabalho, você tinha demonstrado o olerite, você comprava um carro. Eu comprei um carro. Então era crédito muito fácil ali, até 2010. Depois o bicho começou a pegar. A marolinha não era marolinha, não. E aí deu zerda. E aí estamos vivendo isso até hoje. Tem gente que nega, mas a gente tá na zerda desde 2013. Desde 2013 nós estamos na zerda. Talvez até antes. E não mudou, cara. Continuamos na zerda. Mas o pensamento de que brasileiro precisa ter carro pra ter ascensão social permanece. Então nunca foi fomentado aqui pro Brasil o uso de motocicletas como meio de deslocamento. Sempre foi uma questão, entre aspas, inferior. De classe inferior. Você ter uma moto era uma questão de classe inferior. Eu tô falando isso sem ser pejorativo, tá? Eu tô falando o que realmente eu penso, mas com os fatos das décadas. E sempre foi uma subclasse você ter moto no trânsito. E não por uma questão... Sempre foi caro ter moto. Sempre teve imposto alto. O governo nunca facilitou a entrada de novas marcas, como você mesmo falou, pra poder ter concorrência, pra quebrar a perna de qualquer binária, que hoje detém de 90% do mercado. Gente, mais de 90% do mercado. E 20 anos atrás era maior esse percentual. Era maior. Imagine, 20 anos atrás o percentual era maior. Agora que vem caindo, gradativamente, porque temos um pouco mais de concorrência. Mas sempre foi incentivado mais o consumo de carro. Incentivo fiscal. Incentivo pra montadoras novas virem pra cá. Quantas montadoras de carro chegaram aqui no Brasil? Foram e voltaram. Hyundai. Kia. Foram e voltaram. Tão aí. Tão bem. Foram e voltaram. Hyundai. Tá bem. Foi e voltou em grande estilo. Kia tá aí, mas vende carro, ok. Mas não vende tanto assim. Mas quantas montadoras cá chegaram? Entendeu? E se estabeleceram bem. Agora a BYUD tá vindo pra cá. Mas ainda tem esse pensamento. E é bem específico desse partido. Repito, não estou fazendo uma crítica específica, ideológica. Mas sim por uma vivência minha. É bem típico do partido, desse partido, que cá está, desse tipo de governo, fomentar o carro, o carro, o carro, porque isso agrega valor. E aí o pensamento desse partido é aumentar o consumo de carro porque gera mais emprego. E é uma tendência deles pensarem assim porque você tem toda uma cadeia produtiva que gira em torno do carro e não da moto. e agrega valor e uma nação que tem uma noção de crescimento social e ascensão social. Tem todo um contexto em cima disso que foi e funcionou na China. A China teve essa ascensão. Então é o mesmo pensamento da China. A China você vê aquele mar de motos. Ainda existe o mar de motos porque lá são bilhões de pessoas. Mas o consumo de carro aumentou absurdamente. Hoje tem muito carro na China. Hoje o poder aquisitivo do chinês aumentou. Tanto que a China, cada vez mais, está perdendo a competitividade em relação ao custo operacional e muitas indústrias estão saindo da China por questões ideológicas. Mas já estavam indo para o Vietnã. Porque a mão de obra no Vietnã é mais barata. Ou seja, a classe média chinesa acendeu. Então a classe média chinesa acendendo, o custo da mão de obra fica mais caro. E aí muitas empresas saíram da China, foram para o Vietnã, para a Tailândia. E agora estão migrando para o México. Mas aí por questões ideológicas também. Mas pela questão da localização, por estar mais próximo dos Estados Unidos. São outras questões também ideológicas, políticas e de guerra comercial. Mas muitas dessas indústrias se estabeleceram no Vietnã, por exemplo. Que é um polo industrial crescente. E cada vez mais o PIB do Vietnã vai aumentando. E a tendência é a classe média do Vietnã, nas próximas décadas, crescer. E isso é a tendência. Um país que é mais industrializado e que tem maior fomento de indústria, de crescer a troca de tecnologia, e de aumentar a qualificação da sua população, da mão de obra, a classe média vai crescendo. O Brasil nunca foi assim. Sempre teve uma ideia protecionista e foco no agro só. Eu não sou contra o agro, mas só o agro não pode. Então você entende, Edu, como eu... Olha quanta coisa que eu estou falando aqui que não tem só a ver com a indústria de moto ou com vender moto. Cara, é geopolítica, é macroeconomia, é muita coisa envolvida, é sociologia, é questão cultural do povo, é política, ideológica também, que vai no viés ideológico de cada partido. E aqui no Brasil nós temos um outro problema, é que entra um partido e desfaz tudo o que o outro fez. E aí volta outro partido e desfaz tudo o que o outro fez, porque tem uma ideologia lá. Não existe um projeto de país. a pensar, não, pô, vamos pensar na industrialização do país. Não, aí vem um, desfaz tudo o que o outro fez, e vamos zerar tudo, vamos voltar 20 anos atrás. É redundante mesmo, vamos voltar 20 anos. E aí volta os 20 anos, aí vem o erro desse partido. Porque lançaram agora o Alckmin, o vice-presidente lançou esse projeto de industrialização. É um projeto protecionista, mas o tempo é outro. Não tem mais a mesma contextualização de 2010. Não existe hoje uma bonança econômica. Muito pelo contrário, existe uma recessão global. Desglobalização. Guerra comercial entre as grandes potências China e Estados Unidos. Treta. Treta iminente. Então a situação é outra. Quase 20 anos depois. 14 anos depois. É bem diferente, cara. Bem diferente mesmo. E é isso. Então o país continua com o mesmo pensamento de 2010, mas com a situação econômica, macroeconômica, geopolítica e global completamente diferente. Não dá pra vender moto pra quem não tem dinheiro, porque não tem crédito. Continuamos na zerda. Só que o povo continua pensando que carro é ascensão social, mas agora não tem carro. Não tem como comprar. O que eu vou fazer? Eu vou comprar o resto de rico. Eu vou comprar um Ford Fusion híbrido, que custa 40 mil reais, e que se quebrar, se a bateria der pau, custa metade do preço do carro. Paguei 40 no Fusion híbrido. Não é 40, tá? Vamos botar 50 mil um carro desse. Um Fusion híbrido, 50 mil. Vou pagar 25 na bateria do híbrido, se der pau. É isso. É o pobre Premium Plus. A gente tá hoje na... A classe média é pobre Premium Plus. Não tem mais classe média. E o pobre ficou mais pobre. E o pobre não alcança. E não consegue nem comprar uma moto, porque a Titan custa 25 mil. E, gente, um beijo pra vocês. Por favor, as pessoas que eu fiz o meu comentário, em relação ao meu pensamento sobre análise de mercado, tá? Não é um pensamento com viés ideológico, tá certo? Como eu digo sempre aqui, é um pensamento em relação ao mercado e eu preciso fazer a minha análise voltada ao pensamento político. Algumas pessoas podem concordar, outras não. Mas eu sempre... Porque política faz parte da nossa vida. Se eu ficar fazendo a minha análise e não citar questões factuais, né? E históricas. Então eu vou ser um hipócrita, né? Mas aqui eu sempre tento não fazer um comentário com viés ideológico, tá bom? Até porque eu não sou de direita, nem de esquerda. Eu sou um liberal, um social liberal. E eu tô sempre remando com quem tá na direção do país. Quem tá dirigindo o país, se é a esquerda, se é a direita, eu tô sempre remando junto a favor porque meus filhos estão aqui, eu tô aqui, eu não quero o meu país afundando. Então eu tento sempre estar pensando em remar junto, mas fazendo as minhas críticas. E não querendo ver o barco afundar, porque eu vou afundar junto, né? É esse o meu pensamento. Música Música Música